Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria aqui com vocês e até uma pescadinha aqui na sala de número 197. Pois é, tá pertinho aí, né, na nossa sala de número 200. Mais um momento nosso, mais um encontro desse terceiro ano aí com Pró-Maria, que já estava assim, ó, sentindo saudade de vocês. Bom, já organizaram todo o espaço de vocês, todo o material, tudo bem prontinho? Pois é, porque a nossa aula agora, ela já vai começar e tem que ter aí o caderninho do lado, não é isso? O caderno, o lápis, a borracha. A nossa garrafinha de água, olha, organizou a postura, organizar todo o nosso espaço para o quê? Olha, para absorver todo esse conhecimento, tanta novidade que vamos ter aí na nossa aula de hoje. A Pró vai colocar aqui, né, o material de vocês, porque a Pró, inclusive, esqueceu uma coisa importantíssima. Olha só o microfone. A Pró vai colocar aqui o microfone agora. Coloquei. Prontinho. Vamos lá, a Pró vai colocar aqui o slide para vocês, tá? Na nossa aula, do nosso material. Mas, enquanto o slide não chega, dê uma passadinha lá no YouTube, certo? Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações, curte, comenta aí, compartilha os nossos vídeos. Bom, olha o tema da nossa aula de hoje. Água e Agricultura. A aula, né, de número 197, como vocês já sabem, nossa área de conhecimento interdisciplinar, Ciências Humanas. Pró, Maria, mais uma vez aqui, juntinho com vocês. E quando a gente pensa, né, em água, a gente já falou aqui sobre água outras vezes, ainda vamos falar em outras aulas, para vocês entenderem aí a importância, né, da água. Já falamos da agricultura também, né, em separado, mas qual é a relação aí, gente, da água e da agricultura, né? Como que elas estão aí interligadas? Como é que a gente pode pensar uma sem a outra? Será que eu consigo aí a agricultura sem a água? Ou será que eu sempre preciso da água aí para que o quê? Esses meus vegetais, essas minhas plantas, elas se desenvolvam da melhor forma possível, né? E a gente vem falando aqui várias vezes sobre o desperdício, né, de água, para a gente pensar, até porque, né, a quantidade de água que a gente pode utilizar no planeta, ela é bem pequenininha comparada a toda água que a gente tem. Tem muita água? Tem, mas o que a gente pode consumir, ó, é mínima e é bem pouquinho. E, obviamente, que a gente já sabe até pela imagem que a gente está vendo aí, que a água, ela é imprescindível aí, né, para a agricultura. Mas, será que todo mundo, né, consegue ter água aí para a agricultura? E quando aquele local aí, ele é um pouco seco, né, não tem lá muita chuva, o que a gente pode fazer? Será que fazer essas coisas é um desperdício de água? Será que tem uma maneira aí, né, diferente de se fazer isso? Vamos lá. Primeiro, a Pró trouxe um vídeo para vocês aí, que vai falar sobre uma pesquisa inédita, né, que fala aí sobre o uso da água na agricultura irrigada no país. Para quem não sabe ainda o que é uma irrigação, é quando a gente leva a água aí para a agricultura, né, sem depender, na verdade, da natureza. A natureza traz a água para a gente como aí, né, natural solo, através da chuva. Mas, se um local, ele não chove, eu quero, né, que aquela minha agricultura ali, que aquela minha plantação, ela se desenvolva, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar meios de levar essa água. E isso aí, gente, creiam, os egípcios já pensavam nisso. Quando eles, lembra que eu já falei isso com vocês, eles faziam os canais, queriam irrigar aí as plantações lá, que ficavam próximas ao rio Nilo. Lembra que eu também disse para vocês que íamos falar bastante aqui sobre os egípcios? Pois é, vamos ver aqui, né, como essa água, ela é utilizada na irrigação. Vamos lá. Um levantamento inédito mapeou o uso da água na agricultura irrigada no país. O estudo é uma parceria entre a Embrapa e a Agência Nacional de Águas, e vai ajudar na fiscalização e em campanhas de regularização e de uso racional dos recursos hídricos. Veja na reportagem. O pivô central é esse equipamento próprio para irrigar grandes plantações de milho, soja e outras culturas. Ele gira em torno de um eixo, e o raio pode ultrapassar mil metros e irrigar centenas de hectares. Na nossa região, aqui do Cerrado, nós temos pivôs variando de 80, 120, 200 hectares, mas pode chegar, o maior, se não me engano, é 500 hectares, que tem um raio de mil, mil quinhentos metros. O pesquisador explica que uma das principais vantagens é a liberação eficiente da água, o que evita o desperdício. Em dias chuvosos, como este, por exemplo, a bomba que puxa a água do rio não é acionada para irrigação. Nós temos equipamentos hoje que possibilitam aplicar a água na quantidade certa, que trata as diferenças do solo. Isso é muito importante para você evitar ainda mais os desperdícios. De acordo com a Agência Nacional de Águas, a ANA, Esse método de irrigação foi o que mais cresceu no país nos últimos anos. Por isso, a agência fez um levantamento inédito em parceria com a Embrapa e detectou que há 18 mil pivôs centrais espalhados pelo Brasil, que cobrem uma área de 1,2 milhão de hectares. Para identificar as áreas irrigadas com os pivôs centrais, foram usadas imagens de satélite da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. A partir desse mapeamento, o governo acredita ter em mãos um instrumento mais eficaz de planejamento e gestão do uso da água para irrigação no país. A gente, comparando a localização desses pivôs centrais, que está cada um localizado com coordenadas, e os cadastros desses órgãos, cadastros de usuários de recursos hídricos, a gente consegue ter uma ideia de como está a regularização nas sub-bacias do país. Com isso, direcionar essas campanhas de fiscalização, de regularização, mas também de capacitação de usuários. O mapeamento de 2013 revela que 80% da área irrigada pelos pivôs centrais estavam em Minas Gerais, Goiás, Bahia e São Paulo. A maior concentração está nas bacias dos rios São Francisco, Paranaíba, Grande e Paranapanema. Até o fim do ano, devem ser divulgados os dados de 2014. A meta da ANA é fazer esse monitoramento a cada dois ou três anos. Uma aplicação para a área de planejamento mais de médio prazo seria o uso desses dados nos planos de recursos hídricos que estão em elaboração. Então, o plano de recursos hídricos do São Francisco, os planos que estão sendo executados em São Paulo, Minas, Paraná, por exemplo, como o do Grande, do Paranapanema, planos estaduais de recursos hídricos. Legenda Adriana Zanotto Voltei para vocês e olha só, a gente às vezes pensa assim, ah, é irrigação, vai ser água, lavantei, à vontade, né? Pode trazer água aí do rio e vamos só irrigar porque não tem desperdício, não. Tudo isso aí precisa de cálculos de pessoas especializadas que entendam, né? Olha só como é que se pode aí utilizar essa água, né? Em determinado local sem o desperdício. Até porque, né? A Pró, inclusive, tem uma perguntinha aqui pra vocês. Tá. Tem uma plantinha, né? Lembra lá do feijãozinho que a gente plantou logo no início das nossas aulas? Pois é. Aquele feijão, se a Pró pegasse, por exemplo, né? Um copo, né? Aquele copo enorme de água, um copo aí com 500 ml e jogasse ali. Aquela plantinha, ela iria, né? Aguentar essa quantidade tão grande de água, se ela tava sendo plantada num potinho menor. Mas se eu pegasse, por exemplo, uma colherzinha de sopa e colocasse ali, aquela colherzinha bem pequenininha, né? E colocasse ali, né? A de café. A de sopa, não. A de café, que é a menorzinha. Colocasse ali, né? Pronto. Uma vez por semana só essa quantidade de água. Será que essa planta aí, na verdade, ela iria se desenvolver bem? Não. Então, cada planta aí, gente, precisa de uma quantidade de água. Então, esses especialistas aí, eles estudam, né? Para ver exatamente como é que essa água, ela vai ser utilizada na agricultura. Existem várias maneiras aí, né? De se fazer essa irrigação. Que é esse molhar essas plantas aí artificialmente. Pode ser, né? Com um regador. Podem ser com mangueiras perfuradas. Tem gente, por exemplo, que pega garrafa pet. Tipo essa aqui, né? Pegou a garrafa pet de refrigerante. E aí, pega a tampinha da garrafa pet. Faz um furinho, né? Enche a garrafa ali de dois litros. E vira, né? Deixa ela assim, de ponta cabeça. Viradinha lá na planta. Isso aí, no caso de plantas isoladas. Não tem como você fazer isso numa plantação enorme, né? Mas, para o quê? Para que aquela planta sempre receba aquela água. E que não aconteça o desperdício, né? Então, mesmo a gente tendo essa água em abundância. Mesmo a gente sabendo aí da importância da irrigação para o desenvolvimento da agricultura. Para a produção aí, né? De alimento. A gente também precisa pensar nessa quantidade de água. E como essa água é utilizada. Se aquela planta precisa daquela quantidade inteira ali. Aquela quantidade toda de água. Mas vamos seguindo aqui. Bom, as primeiras civilizações, né? Como a Pró já falou aí com vocês. Se desenvolveram aonde? Nas beiras de rios e córregos. Inclusive, a Pró trouxe aí a informação. Lembrou para vocês dos egípcios. Que já pensavam aí nessa ideia de irrigação. Que já tiravam aí a água que estava lá no rio Nilo. Através daqueles canais. Lembram da imagem que a Pró trouxe? Pois é. E aí esses canais iam irrigando aí as outras plantações, né? E essa mentalidade aí de entender que se plantando próximo de rios e córregos. Esse fluxo de água. E se levar a água para essas plantas seria mais fácil. Permitiu, né? Que essas civilizações se estabelecessem como comunidades fixas, né? E produzindo assim o próprio alimento. Então, lembra também que a Pró falou aí dos nômades, né? Que o homem deixa de ser nômade e começa aí a estabelecer, né? Uma moradinha, um local fixo. Justamente por conta da pecuária e da agricultura. Principalmente aí da agricultura. Porque quando eles começam a plantar, eles precisam, né? Ficar naquele local porque a plantação não é móvel. Não tem como você sair arrancando, colocar aí numa carroça, né? Como a gente pode fazer até com o animal. Mas com uma plantação inteira, não tem aí como a gente pensar em fazer isso. Bom, a agricultura, né? É uma atividade que demanda o uso da água para a cultura aí dos alimentos, né? E a manutenção das lavouras em diferentes aí... Opa, desculpa. Em diferentes regiões do mundo. Então, quando a gente pensa em agricultura, não tem como a gente pensar a agricultura aí, né? Separada dessa questão da utilização da água, né? Porque é uma atividade que demanda aí, né? O uso da água, porque sem a água, a planta, ela não vai sobreviver. Aí a gente vai voltar para um outro conteúdo. Quando a prova falou com vocês sobre o quê? Sobre os seres vivos, né? E que os seres vivos, eles precisam do quê? Da água para sobreviver, né? E aí também, obviamente, que se não tem água, não tem como a gente manter aí uma lavoura ativa. Certo? Bom, de acordo com o Fundo das Nações Unidas, né? Para Agricultura e Alimentação, a agricultura mundial consome 70% do montante de toda a água consumida no planeta. Então, vamos voltar lá aquela conta. De cada 100 litros de água utilizada no planeta, 70 aí é consumido para o quê? Para a agricultura, né? De acordo com cada planeta, cada país aí vai ter uma quantidade de água que vai ser consumida. Então, essa água pode ser consumida aí, né? De uma forma mais consciente, né? Inclusive, aqui nessa imagem, perceba, né? Que é um cano que está gotejando. Então, podem ser aquelas máquinas lá enormes, né? Jogando água aí nas lavouras. Como podem ser esses canos? Isso depende muito, né? Do que está sendo ali plantado, né? Do que está sendo cultivado ali naquele momento. Do estudo que foi feito, né? E da intenção. Se existe, de fato, a intenção da economia. E qual a melhor maneira aí, né? Para se ter esse uso consciente dessa água, tá? Bom, no Brasil, acredite, né? Este número sobe para 72% e cresce à medida que o país é menos desenvolvido. Então, quanto mais pobre, né? É o país, mais água ele vai consumir. Mas por que, pró, isso acontece? Porque, né? Precisa-se ter a consciência desse uso da água. Precisa-se gastar recursos, né? Para se estabelecer essas políticas públicas, né? Para esse consumo consciente. Então, se o país, ele é pobre, né? O país pobre, ele não vai ter... Às vezes tem, mas aí tem várias desculpas, né, gente? Ele não vai ter, né? Na verdade, aquele dinheiro, aquele capital para investir em conscientização, em equipamentos, em treinamento, em profissionais para isso. Então, percebam que lá no vídeo se fala o quê? Olha, o primeiro estudo que foi feito aí sobre essa utilização da água. E se precisou de quê? Olha, de satélites da NASA, para se entender aí como que essa água está sendo usada aqui no Brasil, né? Bom, dados da Embrapa, né? Revelam que a irrigação é a que mais consome desse percentual. Sendo que 11% dessa água, né? Para matar as sedes do rebanho e apenas 1% para abastecer as áreas rurais. Então, ou seja, né, grande parte da água, a cada 100 litros dessa água, que é utilizada aí na agricultura, que é utilizada aí na agropecuária, desses 100 litros, 11 é utilizado aí para matar a sedes do rebanho. 1% é para abastecer as áreas rurais, né? E esse restante aí, esses 88% é utilizado para quê? Existe aí um desperdício, mas desses 88, né? Desses 88 litros aí que sobram, muito é utilizado como na irrigação. E às vezes se encharca o solo, né? Se usa água, deixa ali vazando e não se percebe aí esse desperdício. E esse desperdício é ainda mais evidente o que nas grandes lavouras. Então, quanto maior o plantio, maior é o desperdício. Com essa quantidade, imagina só com esses dados aí que a Pro trouxe, né? Com essa quantidade, podemos ter uma noção do impacto que a falta ou má qualidade desses recursos causaria na agricultura e na saúde humana. Então, vamos pensar, se tem tanta água sendo utilizada na agricultura, a gente precisa conscientizar, né, essas pessoas que fazem uso desse consumo inadequado aí, porque se faltar vai ser pior, e é uma situação que a Pro está falando sempre com vocês, né? Dessa preocupação aí da gente pensar nesse uso consciente, porque se a água falta, a gente vai ter uma situação aí bem mais complicada. E também se pensar o quê? Na reutilização da água, né? Olha, essa água que dá para ser reutilizada em alguma coisa, vamos molhar aqui, vamos irrigar, utilizar aqui na irrigação. Existem vários projetos, né, de consumo consciente da água, onde a água que é utilizada, né, para lavar algumas coisas, para a produção de alguns produtos dentro de fazendas, ela também é utilizada aí, reaproveitada na irrigação. Então, não são todos os locais, né, que, ah, não, o consumo é inconsciente, é arbitrário, não. Existem, sim, pessoas que se preocupam e que têm aí, na verdade, essa sensibilidade, né, de compreender que se a gente não fizesse consumo consciente da água, agora, quando chegar lá na frente, ela vai faltar e o problema vai ser bem maior. Bom, a irrigação é fator essencial aí para o cultivo de algumas lavouras, né? Mas, se existe aí um grande desperdício dessa água com a irrigação, o coerente, na verdade, o certo, não seria não ter irrigação, é melhor a gente proibir, então, a irrigação e deixar que essas plantas, elas se desenvolvam aí de acordo com a água que vem da chuva, né, com a demanda aí da natureza. Aí eu vou perguntar para vocês, se a gente esperar, né, essa água aí que vem, né, com os fenômenos da natureza, a produção de alimentos seria a mesma? Obviamente que não. Então, se a produção não seria a mesma, a gente causaria aí uma situação, problema muito maior para a natureza. Porque, como a Pró disse lá no início, né, as plantas, elas precisam aí da água para essa sobrevivência. Se eu tiro essa água, eu comprometo. E aí, se eu comprometo, eu diminuo a quantidade de produto, né, de alimentos que é produzido. Então, por isso que teve uma aula que a gente conversou muito sobre sustentabilidade, né, desse consumo consciente. A gente só consumir aquilo que a gente produz. Porque a gente acaba sendo um ciclo. Eu compro aqui o que eu não preciso, mas aí, se eu estou comprando muito, quem produz entende que tem público, que vai conseguir vender, e aí para para conseguir produzir que tem muita água. E aí começa, né, na verdade. Então, precisa partir de mim entender o seguinte, não ter o desperdício do alimento, a preocupação, né, em comprar só aquilo que é necessário, porque aí esse pessoal da lavoura vai produzir aquilo que é necessário, e assim vai consumir menos água, e aí teremos mais água, né, para um futuro aí na frente. Acreditem, a falta de água, certo, seja para a agricultura ou para o nosso próprio consumo, o consumo direto nas nossas atividades diárias, ela não é uma coisa que está muito longe de acontecer, não. Até porque a Pro, inclusive, já perguntou para vocês, quem de vocês aí, né, não passou pela situação de faltar água em casa? Pois é, imagine só, né, faltou um dia e você já ficou incomodado. Imagine só passar um mês sem água, dois meses sem água, só tendo para as necessidades básicas mesmo, né. E aí a gente teria aí uma situação bem complicada. Bom, em outros lugares, opa, a Pro está com pressa, gente. Tanta pressa que nem explicou o que estava aqui. Pois é, a gente sabe aí que é um fator essencial essa questão da irrigação, mas que precisa ser, né, feita aí também com moderação, com uso consciente. Em algumas regiões, como é aí o caso do Centro-Oeste, que é uma região bem abafada, tem-se chuvas em quantidade suficiente para atender as necessidades da cultura. Então, no Centro-Oeste, né, tem chuva suficiente. A gente sabe que o país, né, o Brasil, ele é enorme, né, e aí o clima, ele vai ser diferente em vários locais aí do país. Então, por exemplo, na região Centro-Oeste, né, que tem lá o Mato Grosso, né, e outros estados, tá, chove bastante, mas aqui no Nordeste, chove bastante? Não, não chove. e não chovendo. Isso aí faz com que a agricultura que é tida aqui no Nordeste, ela precise, né, muito, 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 muito mais dessa ideia da irrigação. Bom, e aqui, inclusive, eu digo o seguinte, que em outros lugares, como é o caso aí do semiárido nordestino, há uma grande deficiência de chuvas, né, e isso torna inevitável o uso da irrigação. Então, se não tem a chuva, gente, é inevitável, é necessário que se tenha essa irrigação, porque sem ela não tem como acontecer aí a produção de quê? Desses alimentos aí que são originários da agricultura. Então, né, a... precisa-se, né, não é distinguir de dizer não pode mais ter irrigação. precisa, a gente precisa ter irrigação para que ela produza o nosso alimento, mas, né, que venha aí, esse é o alimento que vem aí da agricultura, mas, né, é necessário também o quê? O consumo consciente, o entender que não é porque tem abundância naquele momento ali que eu vou poder desperdiçar, até porque se você colocar água demais em uma planta, ela pode morrer também, tá? Então, nem de menos, nem de mais utilizar aí na medida. E aqui no Nordeste, gente, mesmo, né, a gente estando aí em períodos chuvosos, o sistema de irrigação pode evitar a falta de água provocada por possíveis estiagens e garantir aí a produtividade. Para quem não sabe o que é estiagem, né, é um período longo aí sem chuvas, mesmo no período chuvoso, né, que é lá o período do inverno, pronto. Não, mas no período do inverno não tem chuva, tem chuva e tal, mas pode acontecer que mesmo nesse período do inverno aconteça aí dias, né, que não chova. e aquela planta ali, por exemplo, ela precise dessa água. Um grande exemplo disso aí são as hortaliças, né, elas no período do inverno, no período chuvoso, elas se desenvolvem mais, porque tem aí essa chuva, não precisa dessa irrigação manual, né, mas, né, se passam aí dois, três dias sem chover, obviamente aquele solo ele vai ressecar e as hortaliças, a gente sabe que elas precisam de bastante água. Então, é necessário, né, que alguém vá lá e faça aí, né, através de máquinas ou manualmente essa questão aí da irrigação, do molhar essa planta para garantir o quê? A produtividade, se você é uma produção, né, é agricultura familiar, se é agricultura de subsistência, que é só para o consumo, para o seu consumo, ou se é aí, né, em grande escala para revender. É necessário essa irrigação, tá? Mesmo, né, que esteja aí em período chuvoso, a gente tem que estar observando, porque em algum momento pode faltar água e a gente já sabe que a água, ela é vida. Bom, a irrigação é tratada, infelizmente aí, né, como a grande vilã do consumo da água e a Pró já falou isso aqui com vocês, né? Mas será que a gente pode contribuir de alguma maneira? Vocês já pararam aí para pensar se existe aí uma maneira, né, da gente pensar em uma contribuição, como a gente pode diminuir aí, né, essa questão da redução de água, esse desperdício no cultivo. Será que existe de alguma maneira ou simplesmente não? Vai ter que continuar assim, vai ter que ser assim mesmo, pronto e acabou. Será que não tem como aí a gente pensar no decorrer dessa aula? E a Pró trouxe várias imagens, né, de irrigação em alguns locais, né? A água estava gotejando, em outras tinham mangueiras aí, né, espalhando água, máquinas enormes, né? A grande pergunta é, vocês já pararam para pensar, né, no decorrer aí dessa aula? Talvez vocês não tinham pensado ainda sobre essa irrigação, como isso aí funciona, mas durante essa aula que vocês conseguiram pensar em alguma maneira, na verdade, de se diminuir aí esse consumo, já tinham pesquisado a respeito, sabem, né, o que precisa ser feito aí para se diminuir aí esse consumo dessa redução de água, porque a gente falou muito, né, sobre o problema que traz aí essa irrigação, né, que é esse consumo muito grande da água, mas a gente não pode tirar a água da irrigação, a gente não pode proibir, então a gente precisa o quê? Encontrar, ó, um meio termo. Como fazer isso, né, de uma forma consciente? obviamente se precisa de estudos, de se fazer cálculos, de se conhecer as plantas ali, né, algumas precisam de mais água, outras de menos, então tudo isso aí, né, é válido, o importante é a gente pesquisar e fazer esse estudo para entender aí essa parte da agricultura. Bom, a agricultura, a gente sabe que ela é necessária para a sociedade, porque de fato sem ela não é possível produzir a maioria dos alimentos, né, e produtos primários. Ah, pró, mas aí sem a agricultura a gente comeria carne, frango, é, porque inclusive o boi ele vai se alimentar do quê mesmo? O frango, ele vai se alimentar do quê? Então as coisas elas estão interligadas, então a gente não pode separar e dizer assim, isso é isso, não, se não tem agricultura eu me alimento disso, não, a gente precisa da agricultura, a gente precisa da água e percebam que a natureza ela de modo geral ela está interligada o tempo inteiro, então não tem como, né, eu separar. Então a gente tem que pensar o quê? Em uma perspectiva, na perspectiva da sustentabilidade é importante para a agricultura e para a preservação da natureza, né, de modo geral. Então a sustentabilidade ela é importante, né, é importante por quê? Se eu penso na sustentabilidade eu vou o quê? Ter uma agricultura sustentável e essa agricultura sustentável vai fazer com que a natureza ela seja o quê? Preservada. Bom, hoje em dia, né, existem aí infraestruturas e tecnologias que objetivam reduzir o desperdício da água, né? É importante lembrar sempre da quantidade de água que uma planta exige e das perdas que ocorrem nesse percurso. Como assim perda, Bro? Então, essa água quando ela é jogada aqui nesse caso próximo ao solo ela não vai evaporar. Então se vocês lembrarem lá no vídeo que a Pró trouxe existiam máquinas bem altas que iam jogando essas gotas de água. Aí minha pergunta para vocês o que é evaporar? A água chega na temperatura e ela vira o quê? Vá? Ou ela vai molhar o solo? Não vai. Então, olha, é importante se pensar nessa perda, nesse consumo dessa água e de como ela foi feita a quantidade de água a distância que essa água é jogada o método então é por mangueira é por esses esguichos de água é por regador é por um maquinário então cada planta aí, né? Cada tipo de agricultura vai exigir aí, né? Um cuidado especial. Bom, a Pró espera aí que tenha sido claro e que mais uma vez tenha, né? esclarecido vocês sobre esse consumo de água e como a gente precisa pensar em cada detalhe porque a gente pensa o seguinte ah, vou fechar a torneira aqui, né? Na hora de escovar o dente vai diminuir o meu tempo de banho mas, né? O consumo consciente da água ele vai além da nossa casa vai além das coisas que a gente faz aqui começa, né? Esse consumo consciente começa além da nossa casa e se espalha aí, né? Na maioria das atividades que fazem parte do nosso dia a dia. Bom, infelizmente a nossa aula chegou aqui ao final, né? Não esqueçam de lavar as mãos de usar o álcool em gel por uma questão de higiene e sempre que for preciso, tá? Usem máscara sinta-se todos abraçados e beijados e, né? Olha, até a nossa próxima aula e comecem aí a pensar em uma maneira de fazer com que a agricultura tenha esse consumo menor aí da água a prodeu algumas dicas, né? Mas fica aí, né? A atividadezinha pra vocês. Um beijo enorme e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.